Toma-me, coração Regresou a paixão Que pensei que não sentiria Eres tú, que envenou O vazio que deixou Outro adiós, quebrando minha alma Quero viver uma vida Medo-te Somente o amor Este amor me enseñou A viver e a sentir Lo que em mim já não existia No sol, no sol E o amor de color E o coração Que todo gris veia Quero viver A vida amando a ti A vida amando a ti E é A vida amando a ti Vivo de novo Vivo de novo a vivir Amando a ti Só o amor me ha A vida amando a ti 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 A vida amando a ti